Já aqui temos o Luís X.L. Garcia, o nosso convidado de hoje, que é o apelidado como o rei da tecno, que esteve fora durante alguns anos, mas está de regresso e está aqui para nos falar sobre a evolução desta indústria da música. Luís, eu confesso que faço parte da geração das pessoas nascidas no ano em que tocavas no Kremlin. E por isso tenho uma curiosidade em saber quais são as diferenças dessa altura para agora. As pistas de hoje em dia ainda estão em forma? Como é que está a situação? As pessoas continuam a sair para dançar e isso é bastante importante. O enquadramento é completamente diferente e as dinâmicas também, porque tu tens hoje toda uma movimentação à volta das redes sociais. Que antigamente não havia. Antigamente eram os dois pratos técnicos com uma mesa de mistura. Dois ou três pratos técnicos com uma mesa de mistura. E puro e duro, e era assim. Hoje em dia tens toda uma parafrenália de tecnologia que te pode ajudar. Por vezes até acho que demasiada tecnologia torna-se prejudicial, porque depois a concentração do discos de hockey dispersa-se em tanta coisa que depois acaba por se esquecer do essencial, que é tocar boa música e pôr as pessoas a dançar. Pois, estavas agora a dizer isso, parecia-me aí uma espécie de uma... Não estavas muito confortável com essa questão de que agora existe, das pessoas, da divulgação toda que existe e tudo mais. Senti isso, mas posso estar enganado. Não, eu tive que me adaptar da época, sim, eu sou considerado praticamente hoje um dinossauro. Num meio... Eu e mais alguns colegas meus... Mas isso não é mau, isso não é um ponto negativo. Antes, pelo contrário, é um ponto bastante positivo. Eu com estes anos tenho carreira, com esta idade, e conseguir andar aqui no meio desta miudagem mais nova. Para mim é bastante saudável e é isso também que me dá alento e força para continuar aqui todos os dias. Mas, embora deixe-me ressalvar que eu faço questão, eu próprio faço questão de merecer o lugar onde estou. Portanto, eu costumo dizer que o passado está nos museus, que é mesmo assim, embora eu admita que, pronto, que tenha um trabalho, que tenha um legado, não é? Que isso é indestinável e é indisfarçável. Ele está lá para quem quiser ver, mas eu faço questão de, atualmente, de focar-me no presente e no futuro. E, atualmente, eu acho que eu próprio exijo a mim, como é que é, trabalhar para merecer no lugar onde estou. Olha, por acaso, tocaste aí num ponto que é o facto de tu não gostares de viver no passado. E era uma pergunta que eu tinha para ti mais daqui a pouco, mas faço já, que é o que é que achas que ainda não foi feito nesta indústria que seja benéfico ser-se feito, fazer-se? Há tanta coisa por fazer, mas eu ressalvo sempre este ponto, que é a indústria da música de dança, por exemplo, não tem uma rádio. Isso, para mim, é uma coisa inacreditável. Tu vais aqui aos nossos vizinhos do lado, em Espanha, ou vais a França, ou vais a Inglaterra, a indústria da música de dança tem rádios viradas para a música de dança. Não interessa se é AUS, se é TEC ou se é EDM. É música de dança. E as rádios divulgam o nosso trabalho. Aqui tu não vês praticamente, vês um ou outro programa numa rádio, mas rádios especificamente viradas para a eletrónica não temos. E mesmo nas rádios normais, se calhar também não existe muito esse apoio. Há uma malta com vontade e com determinação. E que fazem os seus programas, pedem os sete sós e choques, mas divulgação mesmo do trabalho do DJ, tipo o produtor tal fez tal música, diz choque tal, vai atuar em tal sítio, esse trabalho não é feito, não existe. Pois, e é um trabalho que iria beneficiar muito os jovens produtores que estão por aí, que são muitos que não conhecem. Certamente. Existem bastantes. Existem bastantes. Muito bons para isso, sim senhora. Aliás, eu tive uma vez a oportunidade, o António convidou-me para fazer de júri, agora num dos finais de curso da Prodigy, e que... Eu vou lhes chamar miúdos, porque eles são muito mais novos do que eu, não é? E os miúdos eram simplesmente fabulosos. Todos dentro do seu estilo, todos com o seu cunho pessoal, mas já tinhas ali várias miúdos que se hoje em dia os tivessem a tocar no evento ou num clube, safavam-se perfeitamente bem. Até porque hoje em dia há técnicas de DJing que estão ao alcance de toda a gente, não é? Porque qualquer pessoa agora pode aprender, se antigamente não era assim, isso é também uma questão que eu te quero colocar, mas hoje em dia há muito mais música disponível e torna os setos muito mais únicos. Pronto, e é por isso que há também que há tantos jovens agora hoje em dia com essa estrelinha, por assim dizer. De que forma é que a indústria da música pode beneficiar com toda esta... Sei lá, como é que eu ia dizer? Com todo este talento que está a haver agora? Epá, a tecnologia veio mudar as regras do jogo, sem sombra de dúvida. Por mais que queiramos negar, isso é incontornável. Agora, nós temos é que nos adaptar a ela, de certeza que tornou isto muito mais fácil para muita gente que hoje em dia querem enverdar pelo DJing. Eu posso dizer que antigamente, para começar, o vinilo é sempre um pouco mais complicado. Sem sombra de dúvida. E é o conselho que eu dou sempre aos novos talentos, que eu digo-lhes sempre, epá, vocês têm que passar pelo vinilo. Eles se calhar nem sabem, ou sabem? Epá, muitos deles se calhar ainda não experimentaram, mas muitos deles também tentam. Nem que seja, pelo menos, só para perceberem o contexto e o enquadramento que o vinilo nos obrigava a trabalhar. E eu continuo a dizer que se tu dominaras o vinilo, dominas qualquer técnica. O resto para ti acaba por ser fácil. E depois, o acesso à música antigamente também era muito mais complicado, não é? Eu cheguei a dar 10 euros para um disco, para um maxi-single, para tocar uma faixa, por exemplo. Quando tocávamos duas era uma sorte, pá, e quando tocávamos mais do que duas era uma verdadeira chave. E nessa altura como é que se fazia a pesquisa das músicas? Onde é que se ia buscar? A que tesouros é que se ia? Olha, eu, por exemplo, uma das minhas fontes de referência eram os programas da BBC Radio 1. Lá está. Lá está. Uma rádio que tinha muitos programas, muitos programas, até tinha ali uma secção completamente virada para a eletrónica, onde eles faziam, divulgavam os sets e os trabalhos dos discos hockeys e divulgavam as respectivas track listings. E eu aí ia pescar, ia pescar muita coisa. E depois também como estive à frente de uma loja, que era a World Music. Estive à frente de uma loja de música durante o início. Tinhas aí umas vantagens. Também tinha aí algumas vantagens, sem dúvida. Tu na altura, há bastantes anos, fazias as tais raves em palácios escondidos e tudo mais. Como é que era essa coisa, essas festas? Porque nunca se sabia também como é que acabavam e tudo mais. Mas como é que era isso? Eu acho muito curiosa essa pergunta, até porque nós cá em Portugal nunca tivemos muito essa tradição, como houve, por exemplo, em Inglaterra, das leves ilegais. O nosso procurso foi mais ou menos pacífico. Houve algumas, não muitas, mas nunca houve, por exemplo, nunca houve grandes problemas, por exemplo, com as autoridades. Mesmo quando eu interromper era de uma forma pacífica, não tiveste... Se calhar até ficavam lá a ver. Muitas vezes até nos vinham perguntar o que era aquilo. Porque era um fenómeno para eles completamente novo, não é? Não foi como a Inglaterra. Por exemplo, que tu tinhas, por exemplo, numa portagem, de repente passavam de 500 carros, não é? Na mesma direção, em direção a um descampado, onde chegava lá a malta com geradora, ligava um PA e fazia uma rave. Não é? E muitas vezes em terrenos, em terrenos que pertenciam a outras pessoas, quintas e assim. Nós cá em Portugal nunca tivemos, por acaso, a tradição. As coisas foram ligeiramente pacíficas. Na altura também, os clubes aqui em Portugal, por volta, nos anos 90, nos princípios dos 90, tínhamos o Kremlin no Alcantara Mar, em Lisboa, tínhamos o Rocks, o Cais, o Indústria, no Porto, e havia sempre um local para o público dançar. Começou a haver aí umas festinhas, mas não foi assim nada de extraordinário. E como é que fazia a divulgação? Não era como lançava um fumo? Não, não, não. Não, isto a divulgação até acabava-se por fazer nas próprias bases, nas próprias estecas entre a malta. Nós começávamos a dizer, olha, para a semana temos uma festa ali, vou telefonar, porque havia, não havia o telemóvel, mas havia o telefone, havia o telefone da linha, tanto da linha caseira, o antigo, e a malta entrava em contato uns com os outros e acabávamos também por fazer as nossas festas. Mas nunca foi aquela coisa, até porque as principais festas, quando começaram a acontecer, começaram a acontecer entre os pecas. Ok, pronto, nunca deu para o torto, foi sempre diversão garantida? Às vezes dava para o torto, mas poucas vezes. O que é que isso dá para o torto? É pá, dá para o torto. Eu, por exemplo, vou-te contar aqui um caso, ele por acaso, se calhar não me está a ouvir, mas se ele estiver a ouvir, lembra-se disto uma vez, uma festa no Porto, eu, por acaso, não atuei nessa festa, mas estava lá como cliente. Numa desceca do Porto, que era o Cais 447, que trabalhava lá o Carlos Manaça, organizou-se lá uma destas ditas raios, acho que o Tau Pereira, Marroca, João Daniel, o próprio Manaça, o Luís Leite, e atuaram os miúdos do Porto, que eram os Overloaded Noises, os OLM, que era o Paulo Rocha, que era um excelente produtor da altura, pá, e a páginas de trantas, eles atuaram num palco diferente, não é? E por trás deles, de repente, os curtidados começaram a arder. Ups. Assim. Pá, e curiosamente, muita malta que estava no público... E fez especiais. Exatamente. Que grande efeito especial, quando aquilo tinha sido mesmo um acidente, e os curtidados estavam realmente a arder. Pá, felizmente, não aconteceu nada de transcendente, pá, a coisa resolveu-se, mas, por exemplo, às vezes aconteciam estas coisas, não é? Pois. E depois chegaram aos bombeiros, apagaram aquilo tudo, e continuavam, se calhar, a achar que poderiam... Não, não, não. Não foi preciso bombeiro. Não foi preciso bombeiro. E a primeira festa continuou. Pronto. É porque é sinal que estava bem, estava boa. Sim. Olha, uma vez, esta também uma vez, estávamos a tocar num primeiro andar, a pista principal era lá embaixo. Nós, no primeiro piso, tivemos que montar uma caminha improvisada. E, pá, e no meio daquela animação, houve um jovem, sem querer, que deu um sofanão num copo de Coca-Cola, que caiu em cima da extensão. Pá, aquilo deu um gestoiro tal, começou tudo a fugir. Eu lembro-me que a minha reação foi só agarrar na mala dos discos ao chegar ao vinho. My precious. Exatamente, exatamente. O meu tesouro foi agarrar na mala dos discos e pôr-me a fugir para ali fora. Pá, como deves calcular, quadro abaixo, para a festa, mas para a festa toda. Para a festa, resolve-se tudo e a festa continua. Pá, mas que foi um susto dos diabos, foi. Olha, tenho aqui uma pessoa que está a dizer que se lembra do aniversário teu na ediceira, que foi incrível. Lembras-te disto? Lembro-me perfeitamente. Foi o meu 32º aniversário numa destaca que era Saturday e fiz 12 horas e meia. 12 horas e meia de sete? 12 horas e meia, porque é das 4 da manhã às 4 e meia da tarde. Como é que se aguenta tanto tempo a tocar? Epá, na altura pio imensos cafés e algumas Coca-Colas. Ok, está aí o segredo. Olha, tenho aqui outra pessoa, o Lauro de Lisboa que está a dizer, não te esqueças daquela vez em que começou a chover. Também foi um... Lembras-te? Não, das chuvas tenho várias. Das chuvas tenho várias. Olha, temos uma festa do X-Club, foi uma organização onde eu estive ligado há mais de 10 anos, para aí que fizemos festas em sítios incríveis, para castelos, armazéns, fizemos uma passagem dando um armazém em Alcobaça em que chegamos lá e os vidros estavam todos partidos e o teto também. Portanto, foi das poucas festas que me lembrei que tive que atuar de blusão de inverno. Por exemplo, e que choveu. E choveu lá dentro. E que choveu lá dentro. No entanto, ninguém errou do pé. Uma das escolas se calhar algumas gripes e constipações. Olha, se tivéssemos agora era tudo já Covid, não é? Que mesmo assim. Sim, sim. Inclusive, eu fiquei bastante constipado, mas tive que atuar com blusão de inverno. Não é só noite, por exemplo. Até porque estou a dizer que a chuva até foi bom porque no final já estava a pisar quentinho e até soube bem. No dia 1 de janeiro parece que tenha sido uma boa coisa a chuva. É só histórias que estou a ver. Ah pá, sim. Repara, ao fim destes anos todos há sempre uns episódios caricatos que nós vamos, que vão sucedendo e que nós vamos vivendo. Não é? E pá, e também são as coisas boas também que nós levamos de vida. Por exemplo, o Carlos Baraça que foi a pessoa com quem eu li há mais anos. Aliás, vivemos juntos inclusive. Temos 28 anos de convivência pá, de vez em quando pôs-nos a relembrar as histórias que nós passámos. Não é? E que ainda hoje dá para rir. Claro. Não, eu acho que sim. Eu acho que isso é o que fica. Sem dúvida. Com o que é que tu gostarias de fazer um B2B? Que ainda não tenhas feito e que queres que... Olha, eu B2B tenho o parceiro perfeito. Ok. Isso é bom. É o Carlos Baraça. B2B tenho o parceiro perfeito. Não tocas. Perfeito. Não troco. Não troco. Não troco porque nós temos uma empatia e uma publicidade que dificilmente arranjaria com outro artista. Agora, se tivesse que fazer um B2B, era com o Carlos Cox sem sombra de dúvidas. O Carlos Cox também é um dos casos que aguenta muito tempo a tocar. Aliás, essa é a grande... É uma das grandes técnicas, não é técnica, mas é uma... Não, não tem a ver com técnica. Repara, todos nós distos jóqueis, e eu agora vou só aqui falar dos portugueses, eu, Menaça Leite, o Mario Rock, o DJ Vibe, todos nós fomos residentes. E nós, como residentes, tínhamos que ficar várias horas. Eu posso dizer, por exemplo, quando eu fui residente em 1993 do Cremlind fazia 10 horas por noite à sexta e ao sábado. Começava à meia-noite e meia e acabava às dez e meia da manhã. Em que tu depois, consoante o público que ias tendo e, portanto, dirigias a noite consoante o público que ias tendo. Agora, tocavas um bocadinho tudo, tocavas um bocadinho de ausa, um bocadinho de ar-dausa e acabavas a tocar a tecna. Portanto, todos nós fomos, como residentes, fomos vá lá entre aspas obrigados a saber gerir uma noite. Por isso é que nós agora tocar duas horas para mim, duas horas não me assisto e agora aproveito até para dizer que eu vou agora aqui meter uma colherada se não te importas, que eu amanhã vou fazer a minha estreia oficial de 2022 aqui num clube em Lisboa que é o Nada Temple e vou tocar no mínimo quatro horas. Mínimo quatro horas. No mínimo quatro horas. Poderá ser um bocadinho mais, mas no mínimo quatro horas. Eu costumo dizer que ao fim de duas horas, quer dizer, não quer dizer que estejas a aquecer, mas é ao fim da segunda hora é que tu começas a atingir o pleno, não é? Quando estás numa atuação numa noite, ao fim da segunda hora é que tu começas a atingir o pleno na tua atuação. Já identificaste bem o público, observaste, identificaste-te bem, já sabes para onde é que deves ir e para onde é que tu não deves ir e a partir daí então começas tu a contar uma história, não é? Exatamente. Porque isto de ser de choque acaba por ser contar uma história enquanto estás a trabalhar. eu, por exemplo, é insuportável para mim ir a sítios e ter que ficar só uma hora aquilo não não sabe nada. Pois, exato. Não sabe nada e é irritante ainda por cima. Pois, porque tu estás ainda a aquecer e estás a começar a interagir com o público e a perceber como é que é o público e depois acabou. E tens que saltar fora, exatamente. Portanto, até acaba por ser frustrante e irritante. Eu estou muito entusiasmado para as minhas 4 horinhas da manhã. Muito bem. Tenho estado aqui nos preparativos. Aliás, nós, agora, antes de começarmos, estava aqui nos meus preparativos porque quero que amanhã corra tudo muito bem. E vai correr bem, sim, de certeza. Sim. Como é que são os... Estavas a falar nos teus preparativos, mas como é que tu te consegues mentalmente e fisicamente também aguentar... Agora são 4 horas, tudo bem que tu já aguentaste mais, mas como é que se faz essa gestão? Ah pá, nada de especial. Tu já nasceste para isto. Não, eu costumo dizer, eu costumo dizer que, e isso já me aconteceu algumas vezes, que eu quando começo a trabalhar parece que todos os problemas desaparecem. É a tua terapia? Sim. É, parece que entro numa dimensão completamente diferente. E tudo desaparece. Claro que tudo regressa quando depois acabas de trabalhar. parece que desliga a música, parece que o interruptor baixa o interruptor e volta tudo novamente. Mas naquele momento que eu estou com a música, que eu estou trabalhar, parece que tudo desaparece e entro numa dimensão completamente diferente. Inclusive, às vezes, fisicamente, não estou tão bem, pá, porque eu sou uma pessoa muito pesada, às vezes, tenho problemas de costas e por vezes problemas também de joelhos. A idade também é outra, que é mesmo assim. E por vezes, eu até estou com algum receio quando vou para a música, pá, e aquilo à terceira música, parece que desaparece tudo. Bem, espetacular. Sim, parece que desaparece tudo. Claro que depois volta tudo quando tu acabas, não desaparece eternamente. Deixa eu só ver aqui o que é que as pessoas têm, quem corre por gosto, pronto, as pessoas estão aqui a dizer que sim. É um bocado isso, é um bocado isso, quem corre por gosto. Não quer dizer, exatamente. Exatamente. Outra pessoa, a Alexa DJ, diz que parece que passou 10 minutos e passam 2 horas. É verdade, ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. Ao fim de 2 horas, parece que passou um quarto de hora só. A Sancha Luz Family diz, Gisela Garcia, a minha referência do Tecnotuga, anos 2000. Sim, foi aquela fase dos 95, 95 até 2000, 2001, em que realmente eu tive um registro tecno muito forte, inclusive com 4 sedeis gravados, entre os quais o famoso, ou ainda famoso, Neptunus, que ainda hoje é um CD de referência e que muita gente que não tem a pergunta para ele. Constam-me a perguntar constantemente se eu ainda tenho algum CD desses que eu possa dispensar ou que possa vender. Infelizmente não. Fui dando os extras que tinha, agora só tenho um, que é mesmo da coleção, e esse não posso dispensar a ninguém. Mas esse CD que foi num festival feito pelo X-Club em 97, acabou por ser uma das referências do Tecno, a nível de CDs, em que foram vendidas cerca de 18.700 cópias. portanto fiquei em 1.300 cópias a aparecer, por exemplo, no Top+, da RTP. Portanto, é claro. E temos aqui gente que está a confirmar isso. Paulo Carvalho, 73, a ZNP, Neptunus, grande álbum. Luís, bem, já passou 26 minutos, foi muito rápido, agora fui eu que nem dei o tempo a passar. Eu disse que isto... Pois, eu sei. Nós temos de fazer aqui um novo direto, acho que sim, acho que precisamos de repente pensar nisso. mas aqui para ficar, para as pessoas que nos estão a ver, relembrarem-se de onde é que vais tocar, podes só voltar a referir-te? Amanhã, portanto, a partir da 1 da manhã, no Nado Temple, ali na Rua da Matinha. Ok, Nado Temple. Luís, muito obrigada por esta entrevista. Olá, Luís. Tenho certeza que muitas vezes estas pessoas vão lá estar. Nós depois voltamos em direto para saber como é que correu este início de ano, provavelmente, se calhar até fazemos de um pouco para o próximo mês, não sei, vamos ver. Muita coisa ficou por dizer. Pois ficou, pois ficou. Se calhar ficámos aqui mais 4 horas com mostras, estamos só a enquecer e depois aquilo fica mais tempo. Mas pronto, ficamos por aqui, Luís. Obrigadíssima por esta entrevista e pronto. E muito bom sete para amanhã. Espero que corra tudo bem, vai com certeza. Tive todo o gosto, muito obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima. Para a semana, fiquem atentos, vamos teres outro convidado às quintas-feiras às 18 horas. Fiquem desse lado. Tchau, tchau.